A gente chama uma levada de compasso taipeiro e eu acho que é inspirada no lavoureiro, no homem da lavoura de arroz, aquele cara que quer dominar o curso dos rios, entendeu? É o sol do verão, é o caminhar, é os passos dentro d'água, sabe? É um gaúcho que não é necessariamente um gaúcho pastoril, de pechar o touro, entendeu? Mas ele é um gaúcho da agricultura, né? É um gaúcho que planta, que colhe, que cuida. E a uruguaiana tem uma particularidade que é a pampa. Então, tu vê um rabo de galo, lá tu sabe que vai chover daqui três dias. Verdade. Não tem como ter pegado sem poncho num lugar desse, a pampa. Eu acho que o nosso cantar também, ele é uma coisa... Ele é um tom maior, é um rio que está correndo, sabe? É diferente. Eu tenho colegas cantores que mais para o interior dos Estados Unidos, o campo mais dobrado, já é um canto mais... E vai acompanhando a geografia do Rio Grande. E isso é bonito, cada um cantar o seu lugar, eu acho que isso vai sempre enaltecer, vai valorizar a nossa música, né? E é isso que faz grandes nomes, né? Uhum. É ter a sua própria essência. Certo. Não deixar a própria essência entrar na igualdade. Ah, o fulano... É que nem que tu comentou. O fulano está fazendo assim, eu vou fazer igual também, porque eu sei que ali eu vou pifado. Certo. Mas o fulano começou, o fulano vai bem, tu está imitando ele, tu vai estar sempre atrás dele. Perfeito. Se tu tem um registro, tu pega uma via paralela e daqui a pouco tu está para ele. Claro, e escreve outras coisas, vai achando o teu espaço. Eu fiquei 10 anos tentando participar dos festivais, eu não conseguia. Eu não pertencia, minha música não passava, minha música não... Eu acabei fazendo um primeiro disco assim, bem caseiro, com músicas que não passaram em festivais. E essas músicas são a base do meu repertório hoje. Isso é a minha essência, as músicas que eu canto hoje no show são essas músicas que a maioria não passavam lá. E essas músicas, 20 anos depois, foram aceitas, foram premiadas, viraram um disco, um show, um DVD. Olha aí. E prêmio de compositor do ano, com essas músicas que não passavam lá. Então é um processo. Sim. É um processo. Até a gente pertencer, até estar ali. Eu cantei, fiz papel de intérprete também, de outras poesias, de outros cantores, outros poetas. Para me afirmar também no movimento. Para mostrar a minha capacidade artística. Sim. Entende? Para, na medida do possível, também ir incrementando a minha levada, a minha... Claro. O meu conceito, o trabalho autoral. A tua essência, o teu registro. Isso. E os festivais nos possibilitam isso. Eu não sei se esse movimento, com essa intensidade, existe em outros lugares do mundo. Sabe? Justamente. Não sei, cara. Chegamos a ter 200 festivais num ano aqui. Isso é uma coisa mais linda do mundo.